Sejam muito bem-vindos a mais uma estrutura Compe Autopeças. Fica o convite para você vir conhecer a esta mega estrutura que sempre está pensando no bem-estar da sua família, cuidando bem do seu veículo. Na zona norte de Sorocaba, Avenida Tanazo Soares, um ponto comercial sensacional, muito confortável, uma equipe muito especialista naquilo que faz. E é claro, Compe Autopeças oferece a você, nosso telespectador, o que há de melhor em preços em todo o mercado automotivo. Por isso, eu convido você a anotar a partir de agora as ofertas da semana, que eu já começo falando de condicionador de metais. Olha só, Bardal, uma super marca, apenas R$ 59,50. Também kit enrolamento, roda traseira para Gol Saveiro Santana. Também para você o kit, apenas R$ 22,90. Eu tenho aqui na loja aditivo de radiador Stream, apenas R$ 7,90. E bateria Jet, a base de troca, é barato demais. É só aqui na Compe, apenas R$ 119,90. Agora, kit troca de óleo para Uno Palio Motor Fire, apenas R$ 59,00. Kit troca correia deitada para costas, alta primeira geração, apenas R$ 68,50. E é claro, aquele velho jogo de ferramentas espelhada, Miley, com 110 peças, é promoção de inauguração Zona Norte, R$ 4,99. Você ainda leva para o seu final de semana um kit churrasco. Está aqui de parinha para você, olha que bacana, super interessante, preço está imperdível. É Compe Autopeças, Avenida Paraguai e também Atanásio Soares. E você tem que anotar e salvar no seu celular o WhatsApp da loja. 15 9-9-1-24-24-33. Compe Autopeças com mais uma filial prontinha para te atender da melhor forma possível. Não perde o tape, vem hoje para cá. Compe Autopeças com mais uma filial prontinha para te atender da melhor forma possível.